Provavelmente, se você usar água para fazer o seu carro andar, você vai ter um grande prejuízo com o seu carro e você pode até perder ele. Se você quiser saber como isso acontece, fique até o final desse vídeo, beleza? Olá, eu sou Israel, tudo bem? E olha, eu acho essa ideia uma loucura de fazer o seu carro andar com água e não com gasolina. Isso pode atrair várias pessoas curiosas, né? E ainda mais pessoas que estão achando o preço muito alto da gasolina. Mas será que isso presta mesmo? Olha, eu vou te falar que isso pode destruir o seu carro e ao mesmo tempo pode ser um benefício para você. E no final do vídeo eu vou falar o porquê pode destruir o seu carro, beleza? E para fazer o seu carro ser movido à água, você vai fazer uma adaptação que você não vai gastar quase nada. Você gastaria menos do que um tanque cheio de gasolina. E essa adaptação vai transformar a água em hidrogênio. É onde tem uma mangueira que vai levar direto para o motor. E só fazendo isso, o seu bolso vai estar com muito mais dinheiro na sua carteira e na sua conta. Vai ter muito mais oportunidade de pagar as suas contas atrasadas, viajar, terminar aquela construção que está parada há anos e até sair para comer aquela jantinha e pizza, tá? Porque tanto que a gasolina está cara, se você for somar aí, dá praticamente para fazer isso tudo. Pagar as suas contas, viajar, terminar aquela construção parada, pagar aquela comida, né? Praticamente que você gosta de comer todo final de semana. Só lembrando que esse combustível feito com água é mais forte que a gasolina e é totalmente limpo e é liberado, tá? Não é caso muitas pessoas estejam achando aí que é proibido fazer isso. Mas não é, é totalmente liberado, beleza? E não vai prejudicar o seu motor e o motor não vai perder a potência. E funciona quanto para carro e quanto para moto, beleza? Então, Israel, por que você está falando que pode destruir o meu carro? E o motivo de eu falar o porquê pode destruir o seu carro é porque tem muita gente vendendo informação falsa para pegar o seu dinheiro. E o único site confiável onde você realmente vai conseguir transformar o seu carro para você conseguir mover a água é o site que eu vou deixar na descrição ou no comentário desse vídeo, beleza? E caso você tiver alguma dúvida, me chama no WhatsApp, que é onde eu vou deixar meu número na descrição desse vídeo. E se você tiver com medo de entrar no site e achar que nada que eu falei for verdade, que eu entendo se você me chamar de mentiroso e charlatão. Mas saiba que o site dá uma garantia de 7 dias caso você tiver na dúvida se isso funciona ou não, beleza? E não é só eu que estou falando que você mover o seu carro à água é verdade, tá? E se outras pessoas, e praticamente as pessoas aplicaram, é que está nesse manual para você transformar o seu carro para ele mover a água, beleza? Isso, está funcionando a água. E aí, a patadora mover a água? Oi, Carol, e o carro mover a água? Hein? Hã? Já está autorizado para o motorista, está autorizado, não é? Eu pego o cartão lá, tem ali, eu peguei. Eu também traquei, olha. Eu mesmo estou igual com vocês, só que eu vou contratar para mim. É um trabalho, eu não vou botar gás. Valeu, cara. Vai lá, vai lá na mala. Tá, o meu é alto e gasolina. Obrigado aí quem está compartilhando, para divulgar isso aí, ó. Daqui a pouco a Petrobras vai querer tirar, porque o combustível está a 5 reais o litro, o rapaz vende o produto dele, e o carro faz 1 litro de gasolina, faz 35 quilômetros. Quem está compartilhando aí está ajudando. E antes de finalizar esse vídeo, eu preciso falar uma coisa muito importante, por isso é muito importante você prestar atenção. Cara, é muito importante você colocar o e-mail que você saiba a senha. Se você não colocar o e-mail que você saiba a senha, provavelmente você não vai receber o manual para você estar movendo o seu carro a água, tá? E para não acontecer de você, talvez, errar o e-mail, presta atenção, faz com calma, que não vai dar errado. Coloca o e-mail que você saiba a senha, ou o e-mail que você usa diariamente, beleza? E caso você use Pix ou cartão de crédito, você vai receber essa lista em 10 minutos no seu e-mail. E se você usar boleto, pode demorar de 1 a 3 dias para chegar no e-mail, beleza? E eu vou ficando por aqui. Eu quero só pedir uma coisa para você não esquecer de comentar nesse vídeo e repassar para algum amigo seu, né, que está custando comprar gasolina aí, né, porque a gasolina está caríssima. E deixe seu like, se inscreva no canal e falou e até mais!